Tanto no cenário externo quanto entre os brasileiros, a proposta da taxação às grandes fortunas repercute cada vez mais. Sete a cada dez brasileiros apoiam a ideia, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira na coluna do correspondente internacional Jamil Chad. A pesquisa foi publicada pela Ipsos e revela que, nas grandes economias do mundo, mais de dois terços das populações querem que os ricos paguem um volume maior de impostos. O apoio a um imposto sobre a fortuna para pessoas ricas é maior na Indonésia 86%, Turquia 78%, Reino Unido 77% e Índia 74%. O apoio é menor na Arábia Saudita 54% e na Argentina 54%. Mas ainda assim mais da metade dos entrevistados aponta o relatório. No Brasil, o principal divulgador da proposta é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O economista ressalta a urgência de aplicar mais impostos sobre grandes fortunas para captar recursos a serem usados no combate à fome, no mundo, e promover ações contra as mudanças climáticas. Recentemente, Haddad encontrou-se com o Papa Francisco, no Vaticano. A reunião não foi aberta à imprensa, mas um dos assuntos tratados foi a tributação mundial aos super-ricos, ideia defendida pelo Brasil durante a presidência do G20. No início do mês passado, Haddad foi a Washington e conquistou apoios importantes no esforço do Brasil para a taxação das grandes fortunas. O ministro participou das reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional FMI. Além de se encontrar com ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G20, Haddad também comemorou que o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, apoia a medida. Ao lado do ministro das finanças francês, Bruno Le Maire, ele disse esperar que o G20 possa chegar a um acordo sobre a taxação de super-ricos ainda neste ano. Especificamente, A administração Biden tem dado sinais claros de que algo precisa ser feito sobre a taxação de super-ricos. Ou no plano doméstico, ou no plano internacional, afirmou. Le Maire disse concordar com a necessidade de aprovação da medida. Essa é apenas uma questão de vontade política e de determinação política, disse Haddad, em recente entrevista. Ocupando a presidência do G20 este ano, o Brasil apresentou a proposta. Pela primeira vez, na trilha de finanças do bloco, em São Paulo, em fevereiro. Ao participar de painel na sede do Fundo Monetário Internacional FMI nesta semana, Haddad disse que o Brasil vai trabalhar de maneira incansável para a taxação internacional dos mais ricos e o combate à fome. Nesse sentido, sua expectativa é incorporar essas pautas ao ausenso comum. Falava-se muito em meritocracia e nem isso está sendo respeitado por esses mecanismos atuais. Para alcançar pessoas de classe média e pobres. E a partir do momento que você vai subindo os degraus da riqueza e da fortuna, você vai escapando das malhas dos estados nacionais e vivendo quase que em uma nuvem. Em um paraíso fiscal internacional que se criou. Isso tem que ser superado, afirmou. Le Maire, do mesmo modo, afirmou que compartilha integralmente o ponto de vista brasileiro. Ele disse que, junto à proposta brasileira de taxação de fortunas, defendeu a necessidade de ampliar a transparência no sistema financeiro. Citou ainda que, além de Paris, outras economias europeias também apoiam o esforço brasileiro. Além disso, defendeu também um imposto corporativo mínimo comum.